Esse vídeo é uma homenagem ao Claudemir Gigliotti, o QRA Macarrão, ou melhor, o Nene do YouTube. Primeiramente, parabéns pelos seus 100 mil inscritos hoje que tá. Esse vídeo é uma homenagem pra ele, um caminhão dele, que é o Bode. E a gente fez uma homenagem pra botar aqui no jogo do celular Grand Truck. Eu espero que ele tenha assistido esse vídeo e eu quero um salve no próximo vídeo. Assista o vídeo até o final que tá top. Assista o vídeo até o final. E aí nós vamos estar atualizando essa galera que tá fazendo aí os vídeos de videogame do Godinho, né? Eu quero agradecer esses caras fantásticos, sabe, cara? De cada vídeo que eu vejo eu me sinto tão orgulhoso, sabe? De ver a alegria deles e a alegria de eu ver, sabe? Ali meu bodinho, cara, andando. O cara é lindo, é maravilhoso. Parabéns pra vocês de coração mesmo. Sabe, do fundo do meu coração, eu não sei nem falar o nome de cada um, de quem que fez. Na verdade eu ainda sou leigo nesse negócio de YouTube, eu não sei mexer, não sei olhar. Mas sabe, pra você que criou, pra você que posta, pra você que tá jogando esses jogos. Que Deus abençoe a sua vida, cara. Obrigado por fazer um vídeo pra você, pra deixar vocês atualizados, pra você estar fazendo os novos mini-bod ali. Cara, como que vocês conseguem fazer o barulho dele, cara? Eu fico escutando ali até o barulho do bode, cara. Lindo demais, você tá louco. Parabéns pra você. Aí eu abro o YouTube, aí eu faço a skin do cara, que nem ele falou no vídeo que a galera tá fazendo o bode lá, que ele vê na internet. Aí vem os caras, porque um cara tentou fazer a skin, que eu sinto muito em dizer que não tem nada a ver a skin que o cara fez. Que é essa aqui que tá na tela, que já me mandaram a foto dela, dizendo que boa essa skin aí. Olha a diferença dessa, pra minha. Dá pra entrar, acho que qualquer pessoa que tem olho, dá pra entender que não tem nada a ver. Que realmente a minha tá mais parecida, eu não tô quibando ele não, que ele não foi ele que criou não. A carreta é do nene, é do nene a carreta. Então, qualquer um que quiser fazer, pode fazer. Que não foi ele que criou esse caminhão, foi ele que deu a carreta ao cara. Não, então eu vou fazer e quem tiver achando ruim, ó, fecha o bico e faça melhor do que eu, faça mais parecido. De boa.